E aí jovem você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar então clique agora no link que está na descrição desse vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Iger 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 machen One Iger You win Perfect Eater 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 Fight Tchau! Tchau! Iger! 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 Take two! You win! Perfect! Round two! Fight! Iger! 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 YAHE! Round One! Fight! Tiger! Tiger! Iger! 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 Uppercut! Iger! 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 You win! Round 2! Fight! Iger! 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 I Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aiga! 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 Uppercut! Aiga! 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 Uppercut! You win! Aiga! 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 Você ganha! Se inscreva no canal. 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 You win. Se inscreva no canal. 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 O que é isso? Round 1, fight! You win! Perfect! Round 2, fight! You win! U.S.A. Round 1, fight! Iger! Iger, uppercut! Iger! Iger! You win! Iger, uppercut! Round 2, fight! Round 2, fight! Iger! Iger, uppercut!! Okay, Iger! O que é isso? E aí, eu tenho um burtão! Perfeito! Bane! Round 1, fight! Tiger! I uppercut! Tiger! I uppercut! Tiger Uppercut! You win! You win! Round 2, fight! Tiger Uppercut! Tiger! Tiger Uppercut! Yo-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Highland! Movin' Round 1, fight! Tiger! 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 I uppercut! Tiger! 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 O que é isso? 27 eleitores Boa noite! Boa noite! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.